Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como é que você faz para aumentar o número de pessoas nas suas palestras abertas ou online investindo em mídia da forma correta para que você tenha um retorno sobre o investimento muito maior. Estou gravando esse vídeo para responder a dúvida do Ricardo Pereira, do meu grupo de mentoria que eu tenho no Facebook, uma comunidade exclusiva. Se você não sabe, eu faço uma palestra online onde eu mostro qual é a palestra que eu faço, a palestra que tem me feito colocar mais de 300 pessoas em seminários de inteligência emocional todos os meses. Nessa palestra eu falo sobre esse grupo de mentoria no final, como é que faz. E o Ricardo Pereira, ele perguntou, Polozzi, como é que eu faço para aumentar o número de pessoas nas minhas palestras abertas? E hoje ele faz palestras, ele faz investimento num vídeo de chamada chamando pessoas para palestra e eu gravei esse vídeo aqui para ensinar qual é a melhor forma de se fazer isso para ter um resultado muito maior. Se você quer trazer pessoas para a sua palestra, se você quer fazer um vídeo de chamada, um vídeo de chamada falando o que a sua palestra faz, os resultados que a pessoa vai ter, como ela vai sair de lá, e você faz um vídeo de chamada direto, direto e impulsiona esse vídeo, as chances de conversão elas são muito menores, porque as pessoas elas não te conhecem ainda, você não entregou nenhum conteúdo de qualidade para ela ainda, talvez você não tenha autoridade, a pessoa não tenha, você não receba indicações e aí o número de pessoas na palestra vai ser muito baixo. Então, em vez de investir direto no vídeo de chamada, você tem que criar vídeos de conteúdo. Você faz um vídeo de conteúdo onde você entrega conteúdo de qualidade para a pessoa. Vai gravando vídeo de conteúdo, entrega um vídeo de conteúdo de qualidade. Essa técnica aqui, eu aprendi ela com o Frank Kern, o Frank Kern usa isso para aumentar o número de pessoas nos webinários que ele faz e como vender depois mais um webinário. Depois eu vi o Bruno Gimenez também ensinando sobre isso. Você faz o seguinte, você dá conteúdo para a pessoa e fala para ela que depois que você deu o conteúdo, você fala, olha, inclusive se você quiser ter um encontro ao vivo comigo, onde eu vou falar isso, 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 você vai ter esse resultado e tal, você, vou deixar um link aqui em cima, não fala de data, não fala de data para o seu vídeo continuar atemporal, porque aí não tem data, não tem tempo o vídeo e a pessoa, você fala, você quer encontrar ao vivo comigo, onde eu vou fazer isso, 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 eu vou deixar um link aqui em cima na descrição do vídeo ou aqui embaixo do YouTube, você clica para você poder se inscrever para participar da minha palestra. E todo vídeo você faz uma chamada, aí você chama a pessoa para esse link e ela cai na página da palestra, na página da palestra e na página da palestra tem o vídeo chamada, aí você pode colocar o vídeo chamada porque ela já se interessou, porque você entregou conteúdo para ela, você entregou conteúdo para ela, ela se cadastrou, ela quis participar e ela entrou para a sua lista e depois você pode redirecionar a pessoa para um sistema de eventos, tipo o Simpla, Eventbrite, ferramentas de gerenciamento de eventos, ou se não, você gerencia jogando mesmo para a lista, mas você tem que fazer a pessoa colocar o e-mail dela e se interessar pela sua palestra. Depois que ela interessou pela sua palestra, você começa agora a mandar a sequência de vídeos para ela, ela fez a inscrição, você antes de chegar na palestra, você vai alimentando e aumentando o relacionamento, a autoridade, criando reciprocidade, a pessoa vai querer estar com você ali, porque você está dando para ela qualidade, conteúdo, aprendizado, crescimento, depois ela vai fazer questão de estar ali, depois ainda aumenta a chance de você vender o seu serviço no final, dela querer comprar algo de você por causa da reciprocidade, e você vai dando esses conteúdos para ela, e no final você manda um vídeo chamada. E o que você pode fazer? Você pode fazer um sistema de novela, você pode fazer assim, olha, nesse primeiro vídeo aqui, eu vou ensinar isso e isso para você, você ensina para a pessoa, e depois a gente vai ter um segundo vídeo que eu vou te enviar, que a gente vai falar sobre isso, 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 no terceiro, isso, e você já fala no primeiro vídeo o que você vai fazer na sequência inteira de vídeos para a pessoa, como se fosse uma novela. E depois no final a gente vai ter um encontro ao vivo, onde você vai poder tirar dúvidas comigo, eu vou estar junto com você, eu vou trabalhar isso e isso com você, então tem duas formas de fazer, você vai mandando um vídeo e depois pede para ela se cadastrar, e você vai mandando a sequência para ela, ou já no primeiro vídeo você já fala que é uma sequência de vídeos, que ela vai receber a sequência de vídeos, isso aqui se torna muito mais poderoso depois para ela vir para a sua palestra. Agora, o que você pode fazer? Qual vídeo eu impulsiono, Polose? Se você for fazer o sistema de vídeos isolados, eu vou fazer vários vídeos, em todos eles você faz a chamada para a palestra, em todos eles você finaliza o vídeo fazendo a chamada para a palestra, se você fez o terceiro vídeo, chamada para a palestra, e você publica no Facebook, no Youtube, e impulsiona, você impulsiona todos eles, e sempre fazendo a chamada para a palestra, e você vê qual é o vídeo campeão, qual é aquele que gera mais comentário, qual é aquele vídeo que as pessoas compartilham mais, que marcam as pessoas, e você pega aquele vídeo que teve mais resultado, e impulsiona ele mais, e coloca os outros na sequência, então vamos supor que o vídeo 1 foi o campeão, o campeão, você impulsiona ele, a pessoa se cadastra para a palestra, e você começa a alimentar ela com os outros conteúdos, e porque esse tem uma conversão maior, para a pessoa te dar o e-mail, e o resto é relacionamento, e a pessoa vem, ela sabe, quando ela entrou aqui, ela já se cadastrou para a palestra, depois você vai mandar e-mail para ela, no dia da palestra, falando, olha, hoje tem palestra, 3 e-mails, vai gravar um vídeo para ela, olha, hoje a gente tem uma palestra, e no final eu vou te dar um bônus especial, vou te dar um presente, para criar curiosidade, para aumentar o número de pessoas na sua palestra, se você está fazendo um webinário, palestra online, pode contar que se você tiver 30% das pessoas que se inscreveram, já é um bom número, palestra offline 50%, 50% das pessoas não vão, se chover, então 60%, 70% não aparecem, então você tem que começar a medir esses números, hoje eu dei muitas palestras, então eu sei, na minha sessão de coaching grupo, por exemplo, que eu promovi, teve um offline, tinha 350 pessoas inscritas, apareceram 200 pessoas, na minha palestra, a última palestra que eu dei aberta, tinha 650 inscritas, apareceram 419, teve 35% de no show, então você vai aprendendo isso, então em vez de você investir direto em um videochamada, investe em conteúdo, e no final do conteúdo, você faz uma chamada, que leva para a sua página da palestra, e ali você vai ter o seu videochamada, vai ter os benefícios da palestra, os gatilhos mentais, inclusive se você não sabe, na minha palestra online, na palestra online que eu faço, se você nunca participou, eu vou deixar o link para você clicar, e participar da palestra online, a palestra que faz eu colocar muitas pessoas em seminário, no final eu apresento o meu treinamento completo, onde eu ensino como fazer uma página de vendas, o que você escreveu, os gatilhos mentais, para colocar pessoas na sua palestra, eu ensino o treinamento completo, módulo de oratória, no final dessa palestra online, eu falo sobre isso, para quem quer dar continuidade, quem quer ter a oportunidade de estar no meu grupo de mentoria, participar do meu grupo secreto, no final dessa palestra online, eu ensino isso, então se você não se cadastrou, você clica, vai ter um link aqui para você participar, clica lá, vê a data certinho, e se cadastra para você participar dessa palestra online, então, você gostou desse conteúdo? sei que você gostou, deixa um comentário, o que você está achando dos meus vídeos, se você vem acompanhando, está agregando valor para você? está agregando valor? está trazendo insights, caindo fichas, fazendo você conseguir, andar na direção dos seus objetivos, é muito importante para mim, saber o seu feedback, então fala comigo, deixa o seu comentário, eu quero me relacionar com você, eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário, na medida do possível, deixa o seu comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em saber, o que você está achando dos meus conteúdos, e compartilha, se fez sentido para você, compartilhe e marca, as pessoas que você conhece, seus amigos são coaches, que esse conteúdo seria bom para eles também, e se você não participou da minha palestra, faz aí a sua inscrição agora, para você estar comigo, e ver como é que eu faço essa palestra, que tem me permitido transformar, impactar milhares de vidas, minha gratidão a você, te desejo muito sucesso, um forte abraço!